olá bom dia meus amigos estou fazendo mais um vídeo para vocês só para mostrar as plantas que eu comprei acabei de chegar do viveiro de planta comprei muita variedade aí quero mostrar para vocês só que depois eu vou fazer um vídeo mostrando cada uma e falando um pouco de cada mas isso só quando eu for mudar ela de substrato por enquanto eu vou só mostrar o que eu comprei comprei aqui muito de FemBike que é o Comigo Ninguém Pode comprei pré-omélia lindas comprei zamioculca muitas zamioculca comprei croto parafuso comprei cruzia variegata que é uma lindeza comprei a lua clara filodrinha de lua clara comprei a grau nema que eu tinha aqui mas não era dessa daí era de outra comprei palmeira leque comprei palmeira dessa grande aí areca comprei mais aqui pata de elefante tudo muda comprei mais palmeira areca só que são menor comprei dois tamanhos isso aqui é foros que já estão lá no quintal que eu mandei botar que tem umas que tem que mudar logo que já tá com as raízes fora comprei lágrima de cristo comprei muitas samambaia ainda falta mudar também comprei a era roxa e comprei muitas areedade quando eu ir mudar ela de substrato aí eu vou mostrar e falar de cada uma para vocês pois é pois é meus amigos fiquem todos com deus e tem um boa fim de semana que nós já estamos chegando fim de semana e era só esse ouvido depois vem mais e tchau e aí e aí e aí e aí